Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Saiba dizer os materiais de construção. Bloco Cimento Cimento Janela Janela Porta Porta Pode dizer sozinho. Bloco Cimento Janela Porta Bloco Cimento Janela Porta Bloco Cimento Janela Porta Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa!